a gente vou tirar aquele jacão lá 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 vou tirar aqui aqui é um jacão lá 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 e eu vou tirar ela e ó e é ó e é rapaz do céu envergando o bar Caiu, caiu ela aqui, olha a jaca, olha o tamanho da jaca, o macaco fez o regar nela aqui, ó, 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 tá madurando já a jaca, ó, tá bem maciazinha, então se deixar aqui, junta água, acumula água e frudeça a jaca, então antes do macaco passar no peito, eu passo no peito primeiro com o macaco, ai, velho, rapaz, esse macaco é uma merda, viu, esse macaco é uma merda, velho.